Socorro, você viajou E a nossa casa está diferente, meu amor Você me deixou sozinho, sem o teu carinho É tão grande a minha dor Infelizmente você viajou Para o trono de Deus Pai Celestial Eu fiquei sozinho neste mundo a sofrer Oh, socorro, sem você eu estou passando mal Socorro, eu estou chorando A sua falta maltratar meu coração Porém um dia, se por Deus for permitido Um dia estaremos unidos no seio de Abraão Espero que um dia aconteça Deus querendo breve pode acontecer Estarei um dia na vida espiritual No trono celestial juntamente com você Quero te ver um dia perto de mim E neste dia meu prazer não terá fim Estaremos unidos um dia na eternidade Cheio de felicidade com os anjos querubins Quero te ver meu amor Quero te ver meu amor Quero te ver um dia perto de mim Quero te ver meu amor Quero te ver meu amor Quero te ver um dia perto de mim Essa é a música da minha esposa.